Aplausos 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 Então ela está com uma caça lá-bas e ela está com a caça lá-bas. Ela tem uma caça em caça. E agora, ele tem uma caça em caça. Ele tem uma caça em caça. Então, ele tem um que você está aqui. que fizeram sofrimento rádio que jane e amados, que fizeram sofrimento do que tiveram a bolso que fizeram dano, que fizeram a bolso de calma. E vai ser aqui o que fizeram a bolso que fizeram o que fizeram a bolso. Porque minha firma é o que me deixa fazeram a bolso de calmajo. Eu acho que com quem quiseram a bolso de calmajo que fizeram a bolso de calmajo que fizeram sofrimento E a gente não tem que fazer isso. Não é hipophénie. A sombra ele deve ter feito. E dizer que você deve ter sido a suja e a duem ali. Mãe da sua samba, ela não vai. Mãe da sua samba, ela não vai. Mãe da sua samba, ela não vai. Ela não vai. Então? Meu homem tem mais tem a problemas. E você tem, na Umo Peugeu de Calviçal, você quer as pessoas. Meu homem está na rua de Arak, você pode não passar para a década da vida. Meu homem está na rua, mas logo tem a passar. O homem é que ele é frio, ali ele não vai pleurir, mas não é que o garçom vai pleurir, vai fazer parte da vida, e ele vai me dar, e eu me sou assim como a dona mulher, e eu vou te manter a vida, que ele vai me dar, e eu vou te manter a vida, e eu vou te manter, porque ele vai me dar, e eu vou te manter a vida, E aí O que você pode fazer? À seu tempo, ele vai passar a chance. O que você pode passar a chance? Ele vai passar a chance. Mas a chance não é para ele. Ele vai passar a chance. Tudo o que ele vai passar, o que ele vai passar, ele vai passar a chance. Ele vai passar a chance. Mas a chance não é para você. Ele vai passar a chance. Ele vai passar a chance, a chance para que você tenha uma chance. Mas é que você está no momento, você vai passar a chance de fazer isso. Agora, o mesmo tempo, flood água d não mil quem é o Vamos falar do progresso do Makahar Kuan Naance Vou sende uma amiga ela e disse eu conheço o melhor o mexicano o homem, tem que chegar pra chegar tinha ali na mesa nós temos paquinhas na mesa akomunia a tritur prenta o viagem no momento de aliviar a seu momento a tente acelerar e tem que ser atrás de poucos a acelerar a carina e eles não estão devendo a gente qulungsas a morso o profeta disse que ele disse que tinha antes porque é o trabalho se realmente é a fios com o vida na qualificação e então, no final, que eu quero poder eu fui eu aqui, eu não vou querer tudo isso eu vou deixar você para a kides e então eu vou fazer essa pria e eu vou fazer essa pria eu vou fazer essa pria eu vou fazer isso Ele me disse que ele vai querer. E aí eu sou do leitão dos de Ríos. E aí eu sou eu do leitão dos de Ríos. Obrigada. Amém. 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 Então, eu queria dizer, que eu vos recebia o Senhor! Eu vos recebia o Senhor! Eu vos recebia o Senhor! E ele me ama a bebido por mim! Meu Deus eu vou te fazer. Bem, lhe reuniu nossa vida. e tudo eu fiz! E o que tem aí eu? É tudo eu que tem aí. E ficou. Os romanes começam a pedido um... Os barretons começam só... Absoluto... E depois a طattedra até ayardinha? Obrigado. Obrigado. Obrigado.